Muito bem, Lola. Muito bem. Sobe, Lola. Sobe, sobe. Aqui. 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 Sobe. Aí. Muito bem. Muito bem. Santa, santa. Fica, Lola. Fica, fica. Fica, fica. 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 Fica, Lola. Fica, Lola. Fica, Lola. Fica, Lola. Cadê? Cadê? Cadê, Lola? 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 Cadê? Cadê Lola? Cadê Lola? Cadê? Cadê Lola? Cadê? Cadê Lola? Cadê? Cadê Lola? Cadê? Cadê? Cadê Lola? Cadê? 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 Cad Cadê? Cadê, Lola? Muito bem, Lola. Tu achou, Lola. Tu achou, Lola. Muito bem.